Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos na comunidade de Melosa, em Remanso, onde o apicultor José Ricardo nos mostra a coleta do própolis, feito aqui no apiário São José. Então, para se produzir própolis, passo a passo, você tem primeiramente que preparar suas caixas, que é coletor de própolis, com coletores, tudo prontinho, então você vai para o apiário montar, depois de montado, quer dizer, aqui na região em torno de oito dias você está coletando cheio, quando você está com ele prontinho lá para colher, aí você tem que levar uma faquinha inox, uma sacolinha esterilizada, para você colher, luva, para você não ter contato com ele. Essa parte aqui, tudo é própolis, toda fechada de própolis. Essa fita que a gente coloca aqui, é para ela não ter acesso, para ela movimentar por aqui, até fechar. Aí ele é bem prático, esse coletor. Aí quando você vem coletar própolis no apiário, você traz um vazio, né? Você corta essa, tira, aí leva para casa para colocar na geladeira lá, né? E vem, já está com o vazio, já vem e coloca aqui, ó. Já basta você colocar uma fumacinha, tranquilo para colocar. Cortezinho aqui, que é para encaixar, ó. Quando você, quando você vai colocar, e ficar essas partezinhas aqui, para quando você chegar, só puxar e tirar, né? Fácil. A gente indo lá, a coletagem, já tem que levar um saquinho, um saco limpo, que é bem esterilizado. Após a coletação do próprio, você traz para casa, coloca na geladeira para congelar, para matar fungos e bactérias. Depois de ele congelado, é que você vai levar para o processo do álcool, para fazer o extrato, para poder ser consumido. E vai ficar em conserva em torno de 15 a 20 dias na conserva. Depois de conservado, é que você vai passar pelo processo de limpeza. Ramos, quer dizer assim, é fazer o puamento para sair limpinho e para o envasamento, para poder ser consumido. A gente garante que é um, que é um, vamos supor assim, a gente pode até chamar um antibiótico natural, né? Os cuidados lá de higiene, que são, você tem que levar uma vasilha apropriada, higienizada, para ser coletando. Você não pode pegar nele, você tem que estar de luva, para já diretamente ser cortando dentro daquele saquinho plástico que você já levou de casa. E após lá, o colimento, voltar para casa e levar para a geladeira para fazer o congelamento, né? Que eu já falei, para matar fungos e bactérias, né? E lá, lá também, os coletores ficarem lá, não fica exposto. Você coloca uma fita, uma fita adesiva clara, e para as abelhas, ter acesso do lado de fora, mas para evitar de entrar insetos também, ali, pelaquela abertura, que ela vai fechar de própolis. Para você, para você coletar própolis, você pode coletar própolis e colher mel ao mesmo tempo. Olha aí, pavo bonito, né? Coleta própolis e mel ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Você tem dois duplos em uma caixa. A fita que você passa, isso aqui na minha fita, você abre a melveira, você pode coletar própolis e mel ao mesmo tempo, não atrapalha em nada. A hora de observar, porque ele é transparente a fita, né? Aí você, basta chegar, olhar de perto e você está vendo se já fechou todo ou não. Então, quando está tudo fechado, é a hora certa de você fazer o colimento. Você tem que já levar um coletor vazio, porque se você não levar, ali vai ficar aberto, né? Vai ficar aberto, vai ficar com abertura que pode entrar inseto. E você já leva um, você já deixou fechado, e ela já vai dar continuidade ao trabalho de fazer o fechamento de própolis de novo. E no caso da fumaça, é para a abelha sentir que você está mexendo ali, para ela não se sentir ameaçada, né? Em querer atacar. Nós estávamos colhendo por caixa, a cada oito dias, 150 gramas por caixa, a cada oito dias. E então, a gente, para a gente, analisa assim, que a produção era boa, não era? Para a gente, a gente considera boa, 150 gramas a cada oito dias, a cada duas caixas, né? Que sai em torno de 75 gramas por caixa, não é isso? É, é. A gente avalia que está boa, porque o plazo é curto. Esse própolis nosso aqui, hoje, ele está em torno de, o preço dele hoje é 400 reais, estava. É. Mas, por causa da Covid-19, aí o consumo aumentou demais, ele foi para 600 reais, e o própolis verde, o vermelho, foi para 1.200. Só que esse mesmo própolis que nós vendemos de 400 hoje, ele, daqui a um pouco tempo, ele pode ir para 1.000 ou mais, porque tem uns estudos aí que estão dizendo, já estão comprovados, que não existe nenhuma própolis no mundo igual a nossa aqui, que é a da Jurema Preta. Não existe nenhuma no mundo ainda, né? Então, a gente está numa esperança que logo, logo, a gente vai estar produzindo a melhor própolis do mundo. E, depois de beneficiada, o própolis vai beneficiar, invasar, rotular, e a gente vende aqui os, é, com 30 ml, os vidrinhos com 30 ml, vende por 15 reais, né? E a gente já entrega em alguns lugares, em farmácia também, já temos uma comercialização, já pode considerar de boa. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Legenda por Sônia Ruberti